A música faz menção a uma canção inglesa que fala da guerra, Run Rabbit Run, cantada pela dupla Flanagan e Ellen, assim também como a Karl Marx, que afirma que quando outras pessoas controlam e dirigem meu trabalho, isto é, quando não se trata de minha ação espontânea e autodirigida, eu me torno alienado. Essa é uma alienação não apenas em relação ao meu trabalho e a seus produtos, mas também a minha própria humanidade. No trabalho, eu perco o controle de minhas capacidades humanas especiais, como por exemplo minha autonomia e minha criatividade. Na realidade, de certa forma, outra pessoa comanda minha atividade. Como consequência, não posso sentir que sou eu mesmo ou tampouco humano quando estou trabalhando. Marx conclui que, como resultado disso, o trabalhador só pode se sentir livremente ativo em suas funções animais, comer, beber, procriar, em suas funções humanas, ele sente que nada mais é do que apenas um animal. O que é animal se transforma em humano e o que é humano se transforma em animal. Algo semelhante a um coelho, talvez. Os integrantes do Pink Floyd não foram os primeiros a questionar se, como resultado da alienação em relação à natureza, a diferença entre o campo verdejante e a viga de aço fria se tornava irrelevante para uma sociedade inglesa alienada. Em 1921, o filósofo Bertrand Russell afirmou que o industrialismo força os homens, as mulheres e as crianças a viver uma vida anormal, forçada, artificial, contrária a tudo que é instintivo. Onde a indústria está totalmente desenvolvida, os homens perdem o direito de desfrutar dos campos verdejantes e do cheiro da terra depois da chuva. Eles ficam engaiolados em espaços apertados, cercados por barulho e sujeira, forçados a passar muitas horas por dia realizando determinada tarefa mecânica completamente desinteressante e monótona. O resultado dessa vida contra o instinto é que as populações industriais passam a serem diferentes e triviais, em constante busca de excitação, sentindo prazer ao ouvir notícias de assassinatos ou até mesmo de guerras. Esse tipo de alienação é especialmente desgastante pelo fato de não existir um intervalo que o espolpe do tédio, da repetição e da alienação da rotina do trabalho. Segundo as palavras de Albert Camus, o dia de trabalho hoje, para muitas pessoas, funciona da seguinte maneira. Acordar, pegar o ônibus, passar quatro horas no escritório ou na fábrica, almoçar, pegar o ônibus, quatro horas de trabalho, jantar, dormir e segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, seguir o mesmo ritmo. Mas um dia a pergunta porquê surge na mente e tudo passa a ser aborrecimento com um toque de estupefação. E quando, finalmente, o trabalho terminar, não vai descansar, é hora de cavar outro buraco. A música Time, To the Dark Side of the Moon, começa suave. No entanto, de repente, ouvimos o som alto dos relógios. O efeito é surpreendente e dissonante, assim como a primeira mensagem dessa faixa. Os jovens, em especial, não fazem ideia do quanto o tempo é precioso e escasso. Eles desperdiçam e gastam umas horas sem preocupação, acreditando que são jovens e a vida é longa, e eles podem se dar ao luxo de perder um dia. É aí que soa o alarme da vida. Então, um dia, você percebe que dez anos se passaram. Ninguém lhe disse que era hora de correr. Você perdeu o tiro de largada. O efeito também nos faz lembrar das ideias dos existencialistas a respeito de nossa condição de lançados. Simplesmente descobrimos que já estamos atolados até o pescoço no meio de um mundo que não criamos. Todos nós, nesse sentido, perdemos o tiro de largada. O Otras diz que, segundo o conselho de sua mãe, ele passou toda a sua juventude se preparando para uma vida que considerava ainda não ter começado, que iniciaria em um momento indeterminado de seu futuro. O importante era obter uma boa educação para que, assim, pudesse se preparar para, mais tarde, constituir uma família e uma boa carreira, quando, então, estaria pronto para iniciar sua vida. Ele diz Foi um espanto muito grande descobrir que eu não estava me preparando para coisa alguma. Eu já estava vivendo essa vida e sempre estive. Tanto suas letras como as lembranças de sua vida sugerem que parte do problema está em nossa confiança excessivamente passiva em outras pessoas e nossa recusa a pensar e agir por nós mesmos. Apenas pelo fato de ninguém nos ter dito quando correr não quer dizer que essa é uma desculpa válida para não abraçar a vida de maneira autêntica. Todos nós, em especial aqueles que estão perambulando em algum pedaço de chão em sua cidade natal e esperando por alguém ou por alguma coisa que irá lhes mostrar o caminho devemos respirar fundo e escolher o próprio chão. Waters confirma que uma mensagem fundamental do Dark Side of the Moon é que não há nada de errado em nos engajarmos na difícil tarefa de descobrir nossa própria identidade e não há nada de errado em resolvermos as coisas por nossa própria conta. A razão disso tudo é mostrada de uma forma familiar para o Pink Floyd. Imediatamente após um poema lírico provocativo o solo de guitarra de David Gilmour assume o controle. Ele, literalmente, dá tempo aos ouvintes para pensar a respeito das ideias que acabam de ser apresentadas e une esses pensamentos a uma música extremamente emotiva. Gilmour começa esse solo por meio da sustentação de sua primeira nota por sete batidas como se estivesse dizendo ouça-me, tenho algo importante a dizer não vou mudar essa nota até que eu consiga a sua atenção. Assim que faz isso a pessoa provavelmente irá ouvir no toque sombrio, melancólico em escala menor de Gilmour uma reafirmação e uma intensificação das ideias transmitidas pelas letras de Waters. Aos poucos Gilmour aumenta a velocidade e passa para o registro mais elevado de seu instrumento até que a sensação de repente dá lugar às sete notas principais do refrão. Agora, o solo de Gilmour não parece mais sombrio e ameaçador mas aberto cheio de esperança e até mesmo consolador como se estivesse dizendo não se sinta mal eu também perdi o tiro de largada todos nós perdemos um efeito realçado pelas vozes femininas confortantes que acompanham sua guitarra ao fundo. um provável motivo que explica por que esse e outros solos de Gilmour agem dessa forma é que eles geralmente são improvisados ali mesmo no estúdio isso acontece, por exemplo com todos os seus solos no The Dark Side of the Moon incluindo o The Time nós podemos ouvir isso esses solos não passam de uma impressão de enlatados ou calculados mas em vez disso chegam até os ouvintes como criações livres e espontâneas ele os toca no momento e deixa que sua resposta emocional chegue até a música que está tocando Time termina com os assustadores versos The time is gone The song is over Thought I had something more to say O tempo já passou A canção terminou Embora eu ainda tivesse algo a dizer Você pode achar que a música cita a si mesma conforme a tocada mas ela está falando de você e de todos nós que quando atingimos a maturidade e reconhecemos que nos resta pouco tempo iremos nos sentir frustrados diante de nossas parcas de realizações iremos nos lembrar com pesar e desapontamento de todas as coisas que esperamos sonhamos e planejamos fazer mas que nunca concretizamos talvez pelo fato de termos de maneira insensata presumido que a vida é longa e podemos nos dar ao luxo de perder só um dia podemos ao contrário reconhecer e confrontar nossa finitude tirando todo o proveito do pouco tempo que ainda nos resta para tornarmos nossas vidas significativas e aliviarmos as dificuldades e o sofrimento que dividimos com outras pessoas esses pensamentos se harmonizam com a famosa declaração do filósofo existencialista alemão do século XX Martin Heidegger de que a recusa enfrentar com garra nossa própria mortalidade não apenas aceitá-la de uma forma incerta abstrata e intelectual mas sim encará-la e sentir-lhe nossos ossos gera a falta de autenticidade e a banalidade de nossas vidas com Heidegger os dois problemas apresentados em Time esperar que os outros lhe mostrem o caminho e fracassar no reconhecimento da mortalidade tem a mesma solução pois se decidíssemos lutar contra nossa finitude não iríamos nos mostrar dispostos a aceitar de bom grado os padrões de pensamento e comportamento apenas pelo fato de serem amplamente aceitos por outras pessoas se eu realmente encarar o fato de que tenho apenas uma vida curta para viver irei fazer questão de me certificar de que vou viver a minha própria vida e não a de qualquer outra pessoa não irei apenas seguir os passos de alguém ou pensar como eles em vez disso irei raciocinar por mim mesmo e agir como eu achar melhor levando em consideração meu melhor julgamento crítico com base em um pensamento cauteloso e com total conhecimento de meus próprios interesses e talentos especiais também não irei desperdiçar meu tempo precioso que poderia ser utilizado em diálogos importantes com outras pessoas ou no desenvolvimento de projetos pessoais relevantes ou de relações interpessoais com fofocas desnecessárias ou trivialidades sensacionalistas pois eu só poderia agir assim se padecesse da ilusão de que a vida é longa e posso me dar o luxo de perder só um dia se analisarmos a música Money de maneira literal pensaremos que ela celebra a vida aquisitiva a canção diz que o segredo da felicidade está em acumular grande quantia de dinheiro e então usá-la para adquirir bens caros New car caviar for study dream carro novo caviar um sonho de quatro estrelas ainda melhor a football team um time de futebol mas a música é satírica ela ridiculariza a noção simplista de que se você simplesmente conseguir um bom emprego com um bom salário tudo ficará bem analise a letra da música no contexto das outras canções no dark side será que a aquisição de dinheiro irá solucionar os problemas de tempo finitude e morte é óbvio que não vinda depois de breathe time e the great gig in the sky sua celebração de ganância soa superficial e poeril o álbum então prossegue e volta a falar do lado sombrio da vida com temas que envolvem guerras racismo divisões inúteis entre pessoas insanidades fazendo com que a música se analisada de forma literal torne-se uma simples diversão ou distração perante os problemas básicos que enfrentamos como seres humanos talvez por ser satírica Money é a única canção The Dark Side of the Moon em que a música não defende de maneira clara a verdadeira mensagem por trás da letra pelo fato de a primeira abertura estabelecida pelo baixo de Waters ser tão melódica assim como a voz de Gilmore que parece imponente desprovido de ironia além de seu solo como o do músico convidado Dick Perry no saxofone que é tão enérgico e alegre fica fácil de ouvir Money como uma música completamente divertida e jubilosa não é de se espantar então que a canção tenha sido um sucesso monstruoso nos Estados Unidos uma raridade para o Pink Floyd uma banda decididamente voltada para a composição de álbuns e que ainda hoje seja requisitada em estações de rádio fazendo com que mais caixas de registradoras sejam acionadas mesmo que nem sempre seja tocada com a assinatura inicial especial de 7x8 da música se você busca mais pensamentos do Pink Floyd a respeito do poder de corrupção do dinheiro e dos efeitos alienantes da cobiça e para obter mais evidências de que Money é uma canção satírica basta ouvir a música Dogs do álbum Animals ela ataca os emergentes sociais cruéis e amorais que não deixam nenhum tipo de escrúpulo moral ou sentimento de compaixão cruzar seu caminho de busca incessante por riqueza poder e promoção social Dogs assim como todo o álbum Animals culpa o capitalismo por nos colocar uns contra os outros em um sistema competitivo abastecido pela ganância pessoal para vencer esse jogo vil você tem de ser um cachorro o que é o mesmo que dizer you gotta be crazy você tem de ser louco e when you are on the street you gotta be able to pick out the easy meat with your eyes closed quando você está na rua você tem de ser capaz de distinguir a carne fácil de olhos fechados e você tente se vestir bem como aqueles que trabalham no mundo de negócios corporativos assim como em outros setores de poder respeitáveis da sociedade and after a while you can work on points for style e depois de algum tempo você pode tentar conseguir pontos por seu estilo a certain look in the eye and a nice smile um certo aspecto nos olhos e um sorriso fácil you have to be trusted by the people that you lie to você tem de ganhar a confiança daqueles para quem mente so that when they turn their backs on you para que quando lhe derem as costas you get the chance to put a knife in você tem a chance de cravar sua faca esses cachorros estão alienados deles mesmos a ponto de racionalizarem sua conduta como sendo necessária e defensável eles já se convenceram de que esse é um mundo assassino onde não há espaço para empatia e o princípio moral you just keep on pretending that everyone is expendable and no one has a real friend você apenas continua fingindo que todos somos dispensáveis e que ninguém tem um amigo de verdade e que todas as outras pessoas agem da mesma maneira everything done under the sun and you believe a heart everyone is a killer tudo é feito sob a luz do sol e você acredita de verdade somos todos assassinos mas o relógio continua batendo para esses cachorros como para todos nós a banda chega inclusive a zombar da morte deles quando canta a respeito de um velho cachorro que se recolhe para proteger a sua cabeça na areia de algum lugar quente e ensolarado apenas mais um velho completamente sozinho e morrendo de câncer no momento de sua morte tudo fica ainda mais desagradável e quando perder o controle você colherá os frutos que semeou e quando o medo aumentar seu sangue ruim irá desacelerar e se petrificar e é tarde demais para conter o peso que você precisava para se atirar então tenha um bom afogamento enquanto afunda completamente só arrastado pela pedra